E aí, cara, o monstro, ó, olha aqui, cara, ele tem tratamento térmico a laser, cara, na aresta de corte dele, cara, olha aqui como a aresta dele, ó, tá bem definido, olha só como não fica aquela coisa desproporcional, né, você pode ver aqui, ó, a gente consegue enxergar direitinho a marca da têmpera, né, além do pivô adentado, a dupla alavancagem, né, isso aqui eu já falei em vídeo, e o outro detalhe aqui, cara, ó, cara, ele tem um tape puller, você prende o cabo aqui, ó, segura aqui e puxa, cara, que espetáculo, cara, sem falar, rapaz, eu tô impressionado, é made in China, é, sem falar nisso aqui, ó, isso aqui, esse mordente cruzado aqui, mas demais, cara, meu, isso aqui é amolado como uma lâmina, deixa eu ver, abrir mais aqui, é como se fosse uma lâmina, quase uma lâmina, cara, olha, a Irwin matou a pau, cara, e ele é um desenho totalmente diferente dos outros que eu conheço, tá bem tratado termicamente a laser, o gume de corte, olha lá, olha lá, dá pra ver direitinho ali, cara, olha lá, a marca da têmpera aqui, ó, cara, eu quero saber esse aço aqui, pra ele receber uma têmpera laser, esse aço aqui tem que ser um aço de altíssimo carbono, porque, cara, o que que gera de martecito aqui, meu amigo do céu, cara, isso aqui vai ser campeão de venda, viu?